E aí povo, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Shelly G e hoje eu vou estar fazendo um react a vídeo de A Girl da nossa plataforma preferida, é claro, o TikTok Mas antes de tudo, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo de se inscrever no canal também e de ativar o sininho, ativar as notificações pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo meu Já fez isso tudo? Então bora lá pro vídeo Então, como vocês sabem, é modinha fazer vídeo de A Girl, né gente? Todos, acho que praticamente todos os youtubers brasileiros fazem vídeo reagindo a A Girl Mas na maioria das vezes, eles estão zoando as A Girl, tá? Por quê? Por causa do jeito delas na internet Mesmo que A Girl, na verdade, só significa um estilo de vestir que eu acho que é uma mistura de emo com gótico enfim, com algumas tribos O jeito que elas reagem na internet, principalmente no TikTok foi o que chamou a atenção das pessoas e o que fazem zoar elas como por exemplo, vender pack jogar monster na cara e tal jogar LOL, se achar melhor por ser game, essas coisas Mas em vez de eu zoar as A Girls como a maioria dos youtubers fazem eu vou fazer exatamente ao contrário eu vou falar bem delas, eu vou elogiar os vídeos e ainda digo mais eu vou ter que me justificar quer dizer, eu vou ter que justificar por que que o vídeo que eu acabei de ver de A Girl é um vídeo inteligente extremamente culto e de alto teor intelectual e ainda vou ter que falar quantos pontos de QI esse vídeo fez aumentar, né? Quanto que minha inteligência aumentou por causa desse vídeo, tá? Vamos pro vídeo? Então bora lá! Vamos pro primeiro vídeo Então, eu não entendi muito bem o que a Ilerbeg quis falar Mas, se eu não entendi é porque é um vídeo muito culto como é o intelectual, sabe? É um vídeo de uma inteligência muito alta Mas vamos interpretar vamos analisar esse vídeo Primeiro aqui, ela fala como vocês homens conseguem ter uma autoestima sabendo que esse é o padrão Ou seja, ela está fazendo uma ironia ao padrão feminino porque geralmente quando falam de padrão de beleza geralmente o feminino também tem que ser alta, loira e tal Então ela está fazendo o contrário a gente está se referindo a homens a pessoas de sexo masculino masculino aqui ela bota a foto de um cara loiro de óculos, um heterotope outro heterotope e aqui tem um homem parece gótico de cabelo longo e chapéu rosa Enfim, ela está ironizando o fato de sempre ter um padrão de beleza feminina agora o padrão de beleza masculino devia ser esse Enfim, eu gostei muito da sua crítica Qual o nome dela? HillerBR, gostei muito da sua crítica social aumentou o meu QI em 20 pontos, tá? Parabéns, continue com os vídeos vamos para o próximo vídeo Ixi Não, obrigada Ai gente, eu errei aqui Jesus Aqui, pronto Vamos daqui para o próximo vídeo Vamos vir nesse vídeo aqui Vocês entenderam o vídeo? Então, essa Izanami ela botou umas luzes no quarto ou seja, ela trabalhou no visual do vídeo dela então é uma coisa muito boa, né? Ela... e depois ela está mostrando o rosto dela e depois ela deita mostra a parte traseira do corpo dela e levanta Ela está fazendo uma encenação artística, gente Ela está embelezando o corpo feminino mostrando como o corpo feminino é bonito Ela está botando o Homo Sapiens num ponte num pentastal de arte moderna E é muito bom, gente É muito inteligente Parabéns, Izanami Gostei do vídeo Gostei Aumentou o meu QI em cerca de 30 pontos O meu QI já está a mais de 200 Já estou ficando cada vez mais inteligente A cada vídeo que eu vejo Vamos para o próximo vídeo Então, a Sarah Ayoube Ela fez um vídeo também Muito culto Por quê? Porque ela está mostrando os riscos de tomar monstro exagerado Ela está mostrando como pode ser perigoso Tomar energético demais, tá? Por isso que ela, como a maioria das girls gosta de ficar tomando energético É exatamente isso que ela está fazendo Ela está tomando banho de energético É uma crítica construtiva social Para mostrar, tipo, olha gente Vocês tomam tanto energético Que parece que vocês estão se banhando energético Por isso que ela está jogando o energético em cima do seu corpo humano Tá? Gostei muito da crítica Para alertar as pessoas, né? Que o uso exagerado de energético pode causar vários problemas à saúde Principalmente com o coração Parabéns, Sarah Ayoube Continue com esse conteúdo informativo e inteligente Vamos para o próximo vídeo Então, a Punk Star Tá? É uma me dá no Tic Tac No Tic Teco Ela fez uma encenação artística Como se ela estivesse no filme de terror Ela está usando seus dons teatrais Para ensinar como se ela estivesse banhando em líquido corporal humano Gostei muito do vídeo Aumentou o meu QI em 50 pontos, tá? No outro vídeo esqueci de falar, eu acho Mas aumentou o meu QI em cerca de 25 pontos Enfim, o meu QI está ficando maior do que o de Einstein Então, bora para o próximo vídeo Acho que esse daqui dá para aumentar o som Vou botar o som assim Parabéns, Mari Polpuline Aqui ela também está fazendo uma encenação artística de como ela seria se fosse um animal Ela também está fazendo um jogo com as câmeras, né? Pegando a câmera Que é uma prática muito difícil, tá? Você tem que fazer curso de filmagem, essas coisas Faculdade para você conseguir dominar essa prática com uma câmera Então, é um filme de alta qualidade, um vídeo de alta qualidade Parabéns Mari Polpuline aumentou o meu QI em 70 pontos, meu QI já está acima de 300, acima de 400, enfim E é isso, gente Esse foi o react de hoje As The Girls do TikTok Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah, e antes do vídeo acabar Eu gostaria de agradecer aos 138 mil inscritos A gente já está caminhando com 140 mil inscritos Já está 200 mil Eu queria avisar que quando eu fazer 200 mil inscritos Eu vou pintar meu cabelo de alguma cor, gente Alguma cor E eu vou deixar a surpresa aí Comenta aí embaixo de que cor vocês gostariam que eu pintasse o cabelo E outra coisa Eu também gostaria de agradecer ao Verificado Sim, gente, o YouTube verificou o meu canal Uhul! Verificou o meu canal E é isso, gente Muito legal, muito feliz Se não fosse por você que assiste o meu vídeo Que está comentando, curtindo, compartilhando Pedindo para os amigos se inscrever Eu não teria ganhado esse Verificado E sério, eu não pensei que eu ia ganhar o Verificado, não Eu pensei, ah, um dia talvez Daqui 3 anos eu ganhe Mas sério, foi muito rápido Tipo, um período de 3 meses Eu estou muito feliz, sério Eu não acreditei quando eu vi Tipo, ah, quando eu acordei de manhã ali o e-mail do YouTube Enfim, só falta a placa de 100 mil, né Se a placa chegar algum dia Eu também volto a fazer um vídeo com a placa E é isso, gente Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau! E aí E aí Tchau.